Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou professora Laura Sélia, Instituto Antisolidade, que está tirando a cirandinha. Espero que vocês estejam bem, né? Estejam aí na casa de vocês, assistindo sempre os vídeos que a ProLaube, né, vai encontrar vocês de música, né? Muito legal! Espero que vocês estejam gostando, viu? Hoje a ProLaube vai gravar mais música para vocês, né? Assistem em sala e se divertem com a família de vocês. Tá bom, crianças? Agora a gente vai cantar uma música, uma música bem legal, né? A gente vai trocar, né? O nome dos animais é bem legal. Vamos lá ouvir a música? Vamos lá! A gente vai cantar uma música, né? A gente vai cantar uma música, né? Vamos lá! Existia na fazenda um papo com a letra G Existia na fazenda um papo com a letra G Existia na fazenda um papo com a letra G Existia na fazenda um papo com a letra G Existia na fazenda um papo com a letra G Existia na fazenda um papo com a letra G Existia na fazenda um papo com a letra G Existia na fazenda um papo com a letra G Existia na fazenda um papo com a letra G Existia na fazenda um papo com a letra G Existia na fazenda um papo com a letra G Existia na fazenda um papo com a letra G Existia na fazenda um papo com a letra G Existia na fazenda um papo com a letra G Existia na fazenda um papo com a letra G Existia na fazenda um papo com a letra G Existia na fazenda um papo com a letra G Existia na fazenda um papo com a letra G E aí, que legal, né? E agora a gente vai cantar mais uma música. Espero que vocês gostem, tá bom? Agora vamos cantar mais uma música. Mú, 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 mú. A barriga faz um pão para conversar. Ela chama os seus amigos para pintar. Ela em nós e sobe em pente, quer se divertir. Quando vem o raiar do dia, começa a sorrir. Mú, 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 mú. Mú, 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 mú. A vaquinha faz um pão para conversar. Ela chama os seus amigos para pintar. Ela em nós e sobe em pente, quer se divertir. Quando vem o raiar do dia, começa a sorrir. Mô, 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 mô Mô, 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 mô Mô, 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 mô Ah, eu ia sentir yes Eigen com mais stun Oh, cho todo no mundo Eu agora não me enano de Mô, 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 mô E aí, que legal, gostaram da música da vaquinha? Agora a gente vai cantar outra música, tá bom? Vamos lá? Pronto, agora a gente vai ouvir mais uma música da porquinha Olha aqui, a toa está com uma máscara da porquinha Que legal, hein? Vamos cantar e espero que vocês gostem Vamos lá cantar, Capulão? Porquinha, porquinha Foi passear Naquela fazenda E começa a cantar Oim, 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 oim Oim, 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 oim Porquinha, porquinha Foi passear Chega o latinho E começa a cantar Quapá, quapá, quapá Quapá, quapá Porquinha, porquinha, vai passear Chega o porquinha e começa a cantar Porquinha, porquinha, vai passear Chega a ovelha e começa a cantar Porquinha, porquinha, vai passear Chega o seu galo e começa a cantar Porquinha, porquinha, vai passear Chega o porquinha e começa a cantar Porquinha, porquinha, vai passear Chega o porquinha e começa a cantar Porquinha, porquinha, vai passear Chega o porquinha e começa a cantar Um beijo para vocês Fiquem com Deus e tchau!